Uh, seus boquinhos de lambari, olha, ó, eles voltaram, eles são os queridos, eles voltam, eles dão aquela curtidinha, eles compartilham, estão tudo os queridos, eles são. Deixa eu compartilhar com vocês, hoje é dia de comemorar, tá? Dia de soltar uma caixa de foguete. Quê? É segunda-feira, mas tem que comemorar, porque a Jaqueline conseguiu emprego. Piou vergonha na cara e começou a trabalhar, meu Deus, tudo tem jeito nessa vida mesmo, né? Isso é quase um milagre. É, certeza que a tia Célia fez promessa e vai ter que ir de joelho pra zambuja ano que vem. E a Célia já mandou cedo no grupo a novidade, ô, a Jaqueline começou a trabalhar, tá trabalhando manicure lá no salão da Sheila. É, daí a Jaqueline já mandou assim, manicure não, mãe, é designer de sobrancelha. Oh, tá se achando, né? Quase que eu mandei pra ela, tu é designer de sobrancelha no salão da Sheila, então tu é designer de sombrancheila. Pior é que ela tá aprendendo ainda, começou agora, né? É, daí já vi, se não fez nem o Senai, nada, tá aprendendo de metida, viu no YouTube? Daí, pensa nas clientes satisfeitas. Cada cliente é uma emoção diferente. Já teve noiva que entrou no salão feliz e saiu desconfiada. Imagina, querida, no hotel, o padre pergunta. E a senhora aceita ele como seu legítimo esposo? Hum, será? Será que vai dar boa? E o Zeca disse que a tia Sandra foi lá, né, pra dar um apoio, pra fazer com ela. Voltou pra casa, meu Deus. Ah, parece que ele não entendeu nada, ele assim, ô, Sandra, o que que deu que tá aí braba? O que foi, Zeca? Eu nem tô braba. Onde é que tu tava? Fui lá fazer a sobrancelha com a Jaqueline. E não gostasse? Eu amei. Tio Zeca não vale nada, né? Já tá chamando ela de vilã de novela, porque tá rindo com cara de má. Ô, Carminha, volta aqui. É, ele já mandou no grupo, né? Ô, Jaqueline, não faz mais a sobrancelha da Sandra, não. Não faz mais a sobrancelha dela, porque ela volta pra casa braba. Jaqueline, assim, não vejo a hora de botar a mão na tua sobrancelha, Tio Zeca. Que parece uma monocelha, isso aí, Deus do livro, uma taturana. Pior que é grande mesmo. Se pegar uma roçadeira, é capaz de não dar conta. O que? Aquelas roçadeiras de nylon pra fazer só os cantinhos? Passa trabalho, tá? Mas, olha, Tia Célia e Tia Sana mandaram foto que elas foram lá fazer. Não, a Jaqueline tá de parabéns, tá? Primeira vez que eu vejo uma sobrancelha de marca. Tô chamando uma de Tia Nike e outra de Tia McDonald's. Só o Tio Calinho que não entrou na conversa, né? É, não entrou, porque ele quase não tem sobrancelha. Uma vez ele foi tacar álcool na churrasqueira com o fogo aceso. Só dele aquela labareda na cara. Queimou a sobrancelha. Nunca mais nasceu a sobrancelha direito. Parece sobrancelha de cachorro. Mas tá bom, né? Pelo menos ele não precisa ficar dando desculpa pra fugir de ir lá fazer a sobrancelha. Que a outra já manda pra mim. Ô, quando é que tu vai lá fazer um risquinho na tua... É, que embora daqui, risquinho. Essa eu te zio agora pra tá fazendo um risquinho na sobrancelha. Que lá, bobado lá, já fez dois uma vez. Eu chamava ele de visualizou. Sai daqui, sai com risquinho.